Fala galera, tudo bem? Maxine Games, recebem vocês, mais uma Maxine Dica com o iMyPhone U-Mate Pro. E o iMyPhone U-Mate Pro é um programa diferente que ele preza pela sua privacidade. Ele apaga todos os dados do seu dispositivo, se você precisar vender ele ou se você for se desfazer dele e você não quer que tenha nada celular, ele apaga para você ter sua privacidade total e nada dos seus dados vão ser nos dados. Por exemplo, se você for ter um caso celular também, você for se desfazer do seu dispositivo ou aconteceu alguma coisa com ele que você não consegue mais acessar, você quer apagar os seus dados para ninguém conseguir acessar também, é um método de prevenção, você pode usar o U-Mate Pro e ele vai apagar todos os seus dados e deixar como se o dispositivo fosse novo mesmo de fábrica. Não só isso, mas ele serve também para limpar espaço no seu dispositivo, se você não quiser apagar tudo, ele consegue apagar os cookies e dados que às vezes são lixo do seu dispositivo e estão lá ocupando espaço, ele limpa para você ganhar mais espaço e poder instalar mais aplicativos para você usar. Gravando a tela para vocês, eu quero mostrar o site clicando aqui. Essa é a tela inicial do site, iMyPhone U-Mate Pro e descendo aqui eu consigo mostrar para vocês o que eu falei da privacidade, ele protege os seus arquivos pessoais e aqui embaixo dá para vocês verem tudo o que ele faz, desde o CleanUp, que eu falei, um clique e ele já alinca o seu smartphone para você ter mais espaço, até apagar todos os seus dados e proteger a sua privacidade. Descendo mais aqui, ele fala que ele faz a segurança dos aplicativos de terceiro também, ele consegue apagar conversas no WhatsApp, por exemplo, não só os seus dados, mas dados dos aplicativos que você usa. Ele é otimizado pelo sistema do iOS, ele pode deixar o iOS mais rápido, deixado até mais fácil para você usar, se o seu iPhone estiver travando, ele consegue consertar para você. Ele é compatível com quase todos os dispositivos iOS, desde o iPhone 11 Pro até o iPhone 4, vários modelos de iPad e o iPod Touch também. Além de tudo isso, ele é bem fácil de usar, são três passos para você conseguir. Primeiro passo, você escolhe o serviço que você quer, se você quer apagar tudo ou só limpar. Segundo passo, você escolhe o que é para apagar, ele mostra todos os seus arquivos e você pode escolher, não vai sair apagando tudo também, você escolhe o que é para apagar e o que é para limpar. E o terceiro passo, depois que você escolheu os seus arquivos, ele vai apagar o que você selecionou e os seus dispositivos já vão estar pronto para usar. Você é na tela do aplicativo agora, essa é a tela inicial dele, assim que você abre, você cai nessa tela. E a primeira coisa que ele faz é pedir para você conectar o seu dispositivo, você conecta pelo USB ou seu iPhone ou seu iPad, o dispositivo que você quiser usar, ele já vai reconhecer e vai falar quanto de armazenamento você tem, quantos dados ele consegue limpar. Depois disso, você só precisa escolher o que você quer, como eu disse, aqui do lado esquerdo ficam todos os serviços. A primeira opção é para limpar o seu dispositivo, se o seu iPhone ou iPad estiver cheio, você precisar de mais espaço, ele vai limpar todos os arquivos desnecessários. A segunda opção é para apagar todos os dados, como eu disse, ele reseta de fábrica e deixa sem nenhum dado seu. O terceiro botão é para apagar as opções que você selecionar, os arquivos que você quiser, não tudo como a opção anterior, você seleciona as fotos que você não quiser mais ou algum arquivo que você não for mais usar e ele apaga para liberar espaço. Outra opção é apagar os arquivos de privacidade, se você tem alguma senha salva no seu iPhone, se você usou dados biométricos, ele pode tirar tudo isso também e resetar para você. E a última opção é para apagar espaços privados dos aplicativos, como eu disse, ele pode limpar os seus dados em conversas do WhatsApp. Depois que você escolheu a opção desejada, basta selecionar os arquivos ou apagar tudo no caso, se for a sua opção, você escolhe e ele já vai fazer extremamente rápido para você, e o seu dispositivo vai estar pronto para usar. Mas, enfim, galera, esse foi o Max Indica com o iMac Phone e o Mate Pro, ele limpa todos os dados do seu dispositivo ou o que você quiser, libera espaço para o seu iPhone ou para o seu iPad para você poder usar e aproveitar o seu dispositivo. Se você curtiu, deixa aí o seu gostei e se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos. Liga na descrição para você conferir o site da iMac Phone também, eles têm vários outros aplicativos que eu já indiquei até aqui no canal e você pode ver mais informações sobre o iMac Pro. E comente aí o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos. E siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. É isso aí, galera. Até a próxima.